E olha, a agência Barco da Caixa leva serviços bancários a comunidades ribeirinhas. Os atendimentos vão desde a abertura de contas até questões relacionadas ao auxílio emergencial. Tudo para quem não tem acesso a bancos. Atracado no Porto de Breves, município do Pará, o barco de três andares e mais de 37 metros de comprimento chama a atenção. A bordo uma carga preciosa e rara para a região, uma agência bancária. Lá dentro, seis guichês, iguais aos de uma agência convencional. E é em um deles que a Edila busca informações sobre a parcela do auxílio emergencial. Sem celular ou internet em casa, ela conta que o único jeito de ter acesso ao benefício é indo a uma agência. E ficou feliz quando pôde resolver tudo ali às margens do rio Parauau. Foi muito bom, porque eu vim muito rápido, me atenderam rápido, né? As agências barco foram construídas para atender comunidades ribeirinhas como esta. Sem nenhuma agência por perto, quem mora aqui tem que se deslocar muitas vezes por uma hora ou mais rio abaixo para ter acesso a serviços bancários. Um trajeto difícil e até perigoso às vezes. Aí a gente compra o combustível e baixa no rio direto à cidade para poder resolver esses problemas. A Caixa Econômica Federal conta com duas agências barco que viajam uma vez por mês e ficam em média dois dias em cada local. Os serviços oferecidos vão desde a abertura de conta a cadastro e benefícios sociais como FGTS e Bolsa Família. Só nessa agência barco da ilha de Marajó são feitos em média 300 atendimentos por dia. Trazer mais dignidade para esse povo e eles se sentirem também prestigiados e atendidos pelo Estado. No caso da Caixa, o governo federal. Cada parada do barco é uma gestão de dinheiro no município para ajudar todos. Toda a comunidade sai ganhando quando a agência barco chega, principalmente agora aqui nessa parte do auxílio emergencial.